A gente devia viver como um sol Embaixo do céu todo mundo igual Devia viver como um sol Dja oi, dja oi, dja oi A gente devia viver como um sol Embaixo do céu todo mundo igual Devia viver como um sol Dja oi, dja oi, dja oi E se você é diferente eu te respeito Tem tudo na vida, tem que ser do nosso jeito E alguém já te criou pra ser assim Então por que que é errado você ser diferente de mim Nada vai me controlar, cada um tem seu lugar Deixa quem quiser viver e ter no que acreditar No final de tudo vai seguir pro mesmo lugar Nada disso vai te importar E a guerra acontece quando o amor da falha Quem conhece a vida sob o fio da navalha Sabe o que é lutar pra conseguir seu lugar Diferente aqui por fora, mas igual dentro do olhar Sem fronteira, sem barreira Esse é o mundo que eu queria Um só coração é minha filosofia Bem de perto todo mundo tem sua correria Vive a mesma noite, o mesmo dia E a gente devia viver como um sol Embaixo do céu todo mundo igual Devia viver como um sol Dja oi, dja oi, dja oi E pra entender tem que saber se ver do outro lado Todas as culturas tudo é aprendizado Enxergar beleza em outra forma de pensar Cada um, cada um, cada lugar, um lugar Enxergar o mundo com o olhar da criança Que ama todo mundo, que não sabe o que é distância Que não vê maldade, nem orgulho e arrogância Que não enxerga a cor, religião, circunstância E a guerra acontece quando o amor da falha Quem conhece a vida sob o fio da navalha Sabe o que é lutar pra conseguir seu lugar Diferente aqui por fora, mas igual dentro do olhar Sem fronteira, sem barreira Esse é o mundo que eu queria Um só coração é minha filosofia Bem de perto todo mundo tem sua correria Vive a mesma noite e o mesmo dia E a gente devia viver como um sol Embaixo do céu todo mundo igual Devia viver como um sol Dja oi, dja oi, dja oi A gente devia viver como um sol A gente devia viver como um sol Embaixo do céu todo mundo igual Devia viver como um sol Dja oi, dja oi Na, 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 na Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto